Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje eu trouxe um vídeo que é muito especial pra vocês, que eu vou limpar a sua pele para você dormir. Dormir. Espero que vocês gostem, que vocês relaxem e que vocês durmam, durmam, durmam com a leveza de uma pele bem limpinha. Bem limpinha. Olha, eu vou começar analisando a sua pele pra ver como que ela está e o que a gente precisa estar fazendo nela, tá bom? Deixa eu ver. Você dormiu no ano passado? Conseguiu assistir os outros vídeos? Tá funcionando? Que bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Aqui a gente tem vários vídeos. Alguns vídeos de SMR caseiro, alguns vídeos comendo, sempre a todos os gostos. Tem SMR em camadas, tem uns SMRs meios diferentes aí, que galera às vezes tem uns que curte muito, uns não. Qual que você mais gosta? Ah, você gosta de... Depende de momentos, SMR caseiro? Hum, entendi. Não, de dentista? Então, eu fiquei de trazer um de dentista, mas quando a gente atinge uma meta aqui, que é de 3 mil inscritos, e vai ter outro de dentista, parte 2. Que legal, né? É só compartilhar os vídeos pra gente chegar mais longe. Deixa eu ver aqui. Bom, olha, a sua pele tá hoje com uma estrutura um pouco ressecada, então eu vou estar analisando pra ver que produto que eu vou passar, tá bom? E outra coisa que eu tinha pra te falar, o meu salário você só vai curtir ele depois, como todos os dias, e comentar alguma coisa aqui, tá? Já me ajuda bastante, porque eu sou a consultora hoje de pele para dormir. Olha, eu vou começar a passar esse aqui. E aí Tchau. Que pele linda. Pronto, agora que eu já passei esse que é um sabonete, eu vou retirar. Pronto, agora que eu vou retirar, eu vou retirar, eu vou retirar, eu vou retirar. Pronto, agora que eu vou retirar. Agora, eu já limpei sua pele, eu já passei esse lenço pra limpar e eu vou jogar agora. Não, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, eu vou fazer uma massagem, aproveitar que sua pele está limpa. Só vou retirar o negócio daqui. Vocês gostaram do vídeo de Natal? Vocês assistiram? Tem várias coisas no vídeo de Natal. Tem comprinhos, tipos pra limpar. Tem lugares legais. Uma magia. Tem coisas que vocês vão ver aqui no meu canal. Tchau. 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 E aqui, onde tem um botãozinho de carregar. E ela já está carregada. Então, eu pedi pra você deixar ela carregando. Você deixou. Então agora a gente vai fazer a massagem no seu rosto, tá bom? Com essa esponjinha. Isso daqui vai ajudar todo o seu rosto a desprender toxinas que ficam nele. O rosto libera tudo de uma, também faz com que as coisas boas sejam ativadas, como seus músculos do rosto vai fortalecer. Como essa massagem aqui que inclui não só a vibração da uma, mas também essa massagem. O que eu tô fazendo, tá? Que pega do canto do seu nariz até a sua orelha. Do canto do nariz à orelha. Do canto do nariz à orelha. Do canto do nariz à orelha. Aí agora aqui eu vou pegar a sua bochecha e vou fazer até lá em cima, no menos cinco lados. A mesma coisa desse lado. Agora eu vou fazer aqui no seu queixo. Para baixo, para baixo, para baixo. Vamos me descurrar. Vai uma massagem bem leve. Se você procurar aqui no canal, tem massagem de facial de yoga. Onde eu ensino uma massagem facial. Por um tempo eu fiz. E eu preciso voltar a fazer a sua testa por cima. No meu… E aí 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 Isso, e no nariz eu vou colocar um pouco mais de potência. Eu acho que já tá bom, agora eu vou começar a fazer a outra preparação da sua pele, tá? Vou jogar esse negocinho aqui, que ele vai te fazer muito bem à noite, tá? Isso, e agora, perma, eu trouxe esse aqui, é um produto vegano. Ele é um Serum Prime Hidratante, alto poder hidratante com vitamina E, da beterraba, niciamida e colágeno. Renova a pele e auxilia na redução de linha de expressão, que é pra ser usado à noite. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Tá lindo o seu olho. Eu sou pronto pra você dormir. Espero que você tenha bons sonhos e sono. Deixa aquele coraçãozinho pra mim nos comentários um joinha. Até a próxima.